Minha torcida brasileira preferida Bem vindos a mais um vídeo do canal Deixa o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo Dá um like, compartilha Peça para quem você compartilhar Também se inscrever Dá um like e compartilhar, beleza? É o seguinte galera O neto, o craque neto O craque neto Que acabou a carreira dele no Matsubara do Paraná Pelo menos é o que eu me lembro No finalzinho da carreira Ele jogou no Matsubara Um time que era de Cambará No norte do Paraná, uma cidade que deve ter Um pouco mais de 20 mil habitantes Tinha um time ali, tradicional Era verde, né? Matsubara verde e branco E o neto acabou quase Se não acabou No finalzinho da carreira dele, ele que jogou ali E era gordo pra caramba Para quem não sabe, não é magrinho Que nem você vê hoje na TV, não Ele era gordão Acho que é mais gordo que eu ainda Quando terminou a carreira Ele tinha um problema sério com o peso Então o craque neto Ele soltou aí Que o Abel Ferreira Está de saída do Palmeiras Após a Libertadores Independentemente do resultado Entendeu? Ele estaria já Pronto pra ir embora, né? Passou a Libertadores Ele iria embora Não iria ficar mais no Palmeiras Inclusive já Há algum tempo atrás Já tinham falado isso Já tinham Falado sobre essa possibilidade Mas aí o pessoal lá do Os empresários lá do Do próprio Abel Ferreira Disseram que não Que ele vai cumprir o contato No Palmeiras No mínimo Cumprir Que é até Se eu não me engano Até final de 2022, né? Então os palmeirenses Estão todos aflitos aí, né? Porém aí já Diante dessa possibilidade Já tem um técnico mirado Já, né? Os caras já miraram Vai ser esse aqui o substituto Que é o técnico do Fortaleza Lá o Juan Pablo Vojvoda, né? Esse é o nome dele Que estaria na mira do Palmeiras Na mira aí da equipe da Leila, né? Que a Leila já estaria monitorando Já teria tentado já É... Pra contratar o cara, né? Não sei a que pé que tá Se já for atrás do cara ou não Né? Mas que seria esse o cara Que o Palmeiras iria atrás Pra assumir no lugar do Abel Ferreira, né? O cara que fez Tá fazendo um ótimo trabalho Lá no Fortaleza, né? Levando a Fortaleza A números históricos, né? Nessa temporada, né? Imagina o cara que tá um terceiro No Brasileiro Pode classificar pra Libertadores Direto, né? E diz que ele tinha um contrato Lá no Fortaleza Né? Aí o pessoal do Fortaleza Diz que está tranquilo Porque tem um contrato Lá com o Vojvoda Da seguinte maneira Se ele se classificasse Pelo menos pra turma americana Ele já renovaria o contrato dele Automático de 2021 Pra 2022 Resta saber Daí, neste caso, né? Como ele já praticamente Vai estar na Libertadores, né? Que pelo que tá Pela campanha O Fortaleza Vai ficar no G4 No G6 Tranquilo No G6, né? E Aí resta saber Se ele vai Por exemplo Se o Palmeiras Entrar em contrato com ele Oferecer, né? Uma grana boa lá Quero ver se ele vai Querer ficar na Fortaleza, né? Tem esse detalhe Se esse contrato Vai ter multa ou não Então, são esses detalhes De bastidores, né? Porque o Fortaleza Já teve lá o Rogério Senni Que começou esse trabalho, né? Que é ídolo lá na Fortaleza Só que o Rogério Senni Saiu para O Cruzeiro Voltou pro Fortaleza Foi para o Flamengo E não voltou pro Fortaleza Agora tá no São Paulo, né? Então, tem de ver, né? Porque o cara tá fazendo Um ótimo trabalho No Fortaleza Será que realmente Seria um técnico Fazer um ótimo trabalho No Palmeiras, né? Com jogadores Já, né? Mais mala Como diz, né? Os caras já estão, né? Já ganha lá Seus 500 mil 700 mil No Fortaleza Se eu não me engano O maior salário lá Acho que é 300 mil Ou 350 mil Uma coisa assim Eu acho que nem sei Se ganha isso ainda Os jogadores de lá, tá? E aí É um outro Pensamento, né? É um outro tipo De pessoa, né? Porque o cara Com grana no bolso Medalhão Moral, né? Você pega aí No Palmeiras É um Felipe Melo Que você tem que comandar Imagina Tem que trazer o cara Pra você Você pega aí Um Rafael Veiga Rony Dudu Tem aí um jogo De egos aí também, né? Que o cara tem que saber Administrar Lá no Fortaleza É uma coisa No Palmeiras É outra coisa Totalmente diferente E a gente sabe Que ser técnico No Palmeiras Não é fácil Aí tem a torcida Que não tem paciência Pra nada Essa torcida do Palmeiras Né? Qualquer derrotinha Qualquer coisa Já tá moendo Já quer a cabeça Do técnico, né? E aí o cara Tem que pesar essas coisas E a gente tem que saber Realmente se esse É o técnico Ideal para o Palmeiras É o cara que aguenta A pressão Né? Dessa torcida nossa Que é uma torcida Eu digo ingrata, né? A torcida do Palmeiras é uma torcida que É... Fala exigente e tudo Mas é um pouco ingrata também, né? Porque não vê nada, né? Não interessa se ganhou alguma coisa ou não O negócio é o agora E o agora E o agora E o agora Não olha futuro Desce o pau Se o cara ganha tudo No outro dia ele perde o jogo Já estão detonando o cara já Então é esse tipo de ambiente Que ele vai encontrar no Palmeiras Né? E aí resta saber se ele vai aguentar, né? Vamos aguardar Né? Eu gostaria que o Abel não saísse do Palmeiras Eu gostaria de ficar com o Abel ainda Porque é um cara Estrategista Que gosta de ganhar Né? Por mais que tenha momentos aí Que passou por apertos Perdeu Mas ele gosta de ganhar Né? Tá na segunda Libertadores Né? De seguida Né? Nós nunca, né? Tivemos a mesma vez com o Filipão, né? Então é um cara que a gente tem que valorizar bastante, né? Embora muita gente já tenha pedido a cabeça dele Nossa senhora É um... É um troço louco É o seu Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras é assim Então vamos aguardar aí, né? Vamos ver se o Vojvoda Vem para o Palmeiras Caso realmente o Abel saia mesmo, né? Vamos aguardar Bebe!